Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, especialmente para você. Um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição, você vai ver os seguintes assuntos. Um casal que saiu da cidade para investir no campo, buscando renda e qualidade de vida e está tendo bons resultados no cultivo de uma variedade de tomate. Boas práticas agrícolas no cultivo de erva mate. Na semana em que o Porto Alegre comemora 250 anos, nós vamos ver um morador da capital gaúcha que aproveitou um pequeno espaço de sua residência para cultivar diversos tipos de plantas e hortaliças. Uma planta com benefícios terapêuticos para o sistema digestivo, as características, formas de cultivo e uso da espinheira santa. E na receita da semana, vamos aprender a fazer aquela sobremesa tradicional que todo mundo ama, resgatada de várias gerações, pudim da nona. Sair da cidade para investir no campo, buscando renda e qualidade de vida, foi iniciativa de um jovem casal do município de Salvador do Sul, no Vale do Caí. Com o apoio da Emater, o casal está investindo no cultivo de uma variedade de tomate. O resultado você confere na reportagem. A busca por uma maior qualidade de vida, com uma rotina menos atribulada. Foi isto que fez o casal Humberto Rochaid e Júlia Leix, de Salvador do Sul, mudar completamente de Ares no começo de 2020. Na época, empregados na Tramontina, em Carlos Barbosa, não ganhavam mal e tinham estabilidade no trabalho. Mas não se sentiam completamente satisfeitos. Foi aí que surgiu a ideia de retornar para a propriedade da família de Júlia, com uma ideia meio diferente na cabeça. Cultivar tomates grape. Na verdade, assim, a nossa ideia de fazer já veio desde 2014, 15. Só que, que nem eu comentei, não tínhamos capacidade de fazer. Quando surgiu, fizemos. Só que, assim, com certeza, estávamos bem. Trabalhávamos na indústria. Eu, a Júlia, o meu irmão, o Arthur, né? Trabalhávamos tudo na indústria. Estavam bem, que nem a gente comentou. Não teríamos problema de continuar lá, né? Mas a gente sempre teve aquela veia minha de empreendedor, né? Porque eu vou ficar enchendo o bolso de um se eu posso encher o meu um pouco mais, né? E aí, tamo aí com os tomatinhos, que foi uma boa ideia. Na verdade, foi a ideia de um outro cara que estava nos auxiliando. A gente tinha pedido alguns orçamentos para ele já. Daí ele que falou, ó, pesquisa um pouco sobre tomate grape. Vocês estão perto de Porto Alegre. De Caxias. É um pulo para os dois polos. É um bom lugar para a venda. Daí a gente foi atrás e viu que era uma boa ideia e botamos a cara nos estudos. Sem muita experiência na área, a dupla se aliou ao irmão de Humberto, Arthur, buscando o apoio da Ematerascar, de outros agricultores e de uma empresa ligada ao setor, que viria a fornecer todo o material que estruturaria as estufas, de plásticos a peças metálicas, passando por vasos, substratos, canos e sementes. As dificuldades, assim, foram sendo superadas aos poucos. Dificuldades todo mundo tem no comércio, né? Para nós, então, era mais ainda, né? Sim, contávamos com a ajuda da Ematera aqui de Salvador do Sul, mas também tínhamos a iniciativa privada, como a gente comprou quase tudo com o mesmo fornecedor. O pessoal lá, eles têm agrônomo também, eles vieram no começo. Muito WhatsApp também, porque pandemia na época complicada para presencial, né? Pessoal, o que acontecia hoje já está um pouco mais tranquilizado com as vacinas, inclusive, mas apoiamos bastante, sim. Tanto que quando você veio fazer a matéria, tinha, olha, umas 500 plantas menos. Hoje a gente já está um pouco mais experiente, mas a gente sempre vivendo e aprendendo e toda hora acontece alguma coisa nova e estamos aí para tudo novo que vier. Lá no futuro, quem sabe, não aconteça mais nada, nem uma imprevista. A pior coisa foi a gente pegar a manha da fertilização, que é, ah, tem que botar o adubo na água, mas daí a planta come quanto, quanto, daí a gente tem as medidas lá, o IC, quanto adubo eu tenho que pôr na água e quanto que eu sei que a planta vai comer. Aí, de anublado, não pode dar adubo porque ela não trabalha. Não tem sol, não faz matos índices. E daí a parte do manejo, do tutoramento também, como é que a gente vai, a planta pode chegar a 8 metros, como é que a gente vai conduzir ela para ela viver durante 8 meses? Então, foi a parte mais difícil, eu acho. Mas também teve, que nem a gente comentou antes, em particular, fungos. A gente apanhou para um fungo também no começo. Só que daí é assim, cara, como é que eu vou te dizer, existem genéticas e genéticas, né? Então, às vezes, paga mais caro para ter uma genética boa e se incomodar menos. Isso também, hoje em dia, é um facilitador enorme, né? Investimento que vale a pena. Só que assim... Investir em uma semente um pouco mais cara, mas a empresa, a marca da semente, ela trabalha, estuda em cima daquela genética, melhora ela, para facilitar a nossa vida também. E também a gente chega com um produto no consumidor final de outro nível também. Parceira do casal, a Ematera RS Ascar, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Governo do Estado, foi fundamental na hora de dar segurança no processo que consolidaria o empreendimento. Nós iniciamos o trabalho aqui a partir do momento que o Humberto, a Júlia e o Arthur nos procuraram lá na Ematera para justamente manifestar essa ideia que eles tinham de começar com o trabalho na agricultura, né? Então, qual foi a nossa primeira preocupação? Foi enquadrar eles no PRONAF, no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Para fazer isso, nós precisamos emitir a DAP, né? O Documento de Aptidão ao PRONAF. Então, nós reunimos documentações, conversamos com eles e viabilizamos esse documento para daí sim ter início à contratação do crédito, né? Conversar com o agente financeiro, fazer o projeto de crédito em si, para viabilizar a liberação do recurso, parte do recurso, né? Para depois iniciar a construção da estufa. Atualmente, com 2.300 plantas espalhadas em uma estufa de 990 metros quadrados, o casal projeta colher uma média de 7 quilos por planta ao final da safra. Um produto livre de agrotóxicos, manejado com caudas naturais e armadilhas biológicas, que é entregue em mercados locais, na Serra Gaúcha e na Grande Porto Alegre. Bom, essa ideia do tomate grape, ela é fantástica porque ela soma junto com o município, né? Nós temos aqui um município bem diversificado, um município que tem criações, ovelha, bovinos, peixe muito forte, e a olericultura está crescendo. Só que os jovens aqui, eles se desafiaram justamente num cultivo diferente de todos os outros, que é o tomate grape, que tem uma aceitação muito grande, está crescendo bastante no mercado, porque ele é bonito, porque ele é doce, porque ele tem bom tempo de prateleira, digamos assim, conservação. Então, eles se desafiaram a procurar esse cultivo. Nosso trabalho orientativo para mercados, para buscar fornecimento deles aqui, para merenda escolar, que é a chamada pública que vai começar no próximo semestre a ter fornecimento, e eles vão se enquadrar nisso. Então, nosso trabalho é nesse sentido, de ser um agente facilitador. Assim como eles começaram a fornecer, a entrar na SEASA, nós tivemos que emitir a DEPIC, que é o documento que certifica lá para o agricultor entrar na SEASA, que ele tem produção própria, enfim, né? Mas tudo isso só é possível, porque o perfil dos jovens aqui é um perfil que, para nós, é o que vai ficar na agricultura, que é o jovem extremamente interessado, dedicado, conectado, e que principalmente busca conhecimento. Esse é o perfil de quem vai ficar na agricultura. E o nosso trabalho, enquanto em matéria, é justamente facilitar com que toda essa engrenagem funcione, porque o mérito do trabalho, obviamente, é todo deles, né? Estamos contentes, senão a gente não estava mais aqui. Estamos contentes. Assim, com certeza, não é fácil no começo para ninguém, né? A gente deixa, às vezes, de fazer o que queria fazer para fazer o que tem que fazer. Tem que ser feito aqui, mas isso faz parte. Vale a pena. Vale a pena. Se tu quer, tem. Sempre tem que apertar um parafuso aqui, cortar ali, ou fazer uma manutenção de irrigação. Sempre tem serviço. Mas, claro, o cara se ajuda, né? Ele também precisa de uma folga de vez em quando. E veja a seguir boas práticas agrícolas no cultivo de erva mate. A gente já volta. Terceira Feira de Artesanato e Produtos Coloniais. Domingo, 10 de abril, das 10 às 19 horas, na Praça 12 de Maio, em Morro Redondo. E o Rio Grande Rural parabeniza a TVE pelos 48 anos e a FM Cultura pelos 33 anos de apoio e divulgação dos avanços e conquistas do nosso Estado. Parabéns, TVE e FM Cultura. Obrigada pela parceria. Lisando Pelegrini sonhava em plantar orgânico há cerca de 18 anos e, neste ano, conseguiu colocar em prática o cultivo do arroz orgânico em uma área de 14 hectares que pertence à fazenda Obutia, em Viamão. A expectativa do agricultor é colher mais de 95 toneladas de arroz e, na próxima safra, ampliar a área. Os bons resultados foram anunciados pelo produtor durante a primeira colheita do arroz de Viamão, evento organizado pela Emater, vinculado à CEAP-DR, Prefeitura e Instituto Rio Grande do Arroz, o IRGA. Participaram representantes das cooperativas de agricultores do município, representantes do assentamento do município, secretários municipais, vereadores, representantes de agências bancárias, além do prefeito Valdir Bonato e da gerente regional adjunta da Emater em Porto Alegre, Maria Elizabeth Bonadimã Aguiar. Um amplo trabalho que visa qualificar a cadeia produtiva da erva mate para que se obtenha maior qualidade, com menos custos e de forma sustentável. É o que prevê o Programa Gaúcho para a Qualidade e Valorização da Erva Mate, que, entre suas ações, programa uma série de atividades que visam as boas práticas agrícolas no cultivo de ervais. Veja na reportagem. Aprimorar a cadeia produtiva da erva mate para que se obtenha maior qualidade, reduzindo custos de produção de forma sustentável. Este é um dos objetivos de um amplo trabalho que vem sendo desenvolvido pela Emater RS Ascar por meio do Programa Gaúcho para a Qualidade e Valorização da Erva Mate. Em parceria com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Governo do Estado, a entidade tem realizado uma série de ações que visam as boas práticas agrícolas no cultivo dos ervais. A ideia é tecnificar os atores envolvidos, preservando a essência e as raízes históricas e culturais ligadas ao consumo do produto. Na região alta do Vale do Taquari, em municípios como Ilópolis e Arvorezinha, as boas práticas agrícolas estão no cotidiano das ações de extensão. É o que explica o extensionista Kleber Schuster, que atua em Ilópolis. Aqui no município como um todo, a gente tem um trabalho e uma preocupação muito grande de produzir um produto de boa qualidade. E esse produto de boa qualidade inicia desde o preparo do solo, a coreção, enfim, uma série de práticas agrícolas para a gente realmente ter esse produto que possa levar ao consumidor saúde, um alimento saudável, um alimento limpo. Então, aqui na propriedade do Fábio e em muitas outras propriedades aqui do município de Ilópolis, os agricultores têm se preocupado muito em produzir esses produtos de qualidade. E uma das práticas que nós podemos ver aqui é a parte de conservação do solo, a prática de cobertura do solo. Então, é uma prática que a gente orienta aos agricultores que não só nos ervais, como em várias culturas agrícolas, necessitamos de preservar o solo. Então, inicia desde as análises, as correções, e depois, então, realmente fazer essa conservação do solo para a gente ter mais umidade no solo, para a gente ter mais condições de produtividade e de produzir um produto de qualidade. Então, é uma das práticas bem importantes, então, é essa questão da conservação do solo, e nos ervais se faz com as coberturas, então, do solo. Nós temos também uma preocupação muito grande que o agricultor e a gente orienta que eles façam, tem uma higiene na colheta. Então, tem que ter um produto limpo que vai até a ervateira, para que a ervateira depois possa também lá fazer as boas práticas de fabricação e manter a qualidade desse produto. Então, aqui na propriedade, os agricultores fazem a colheta sobre ponchos, mantém os carros de transporte, as caminhões, os caminhões limpos, bem higienizados, fazem a colheta num dia, procuram levar no mesmo dia a ervateira, no máximo no dia seguinte, protegendo do pó, protegendo de animais, de contatos, não utilizando produtos que possam contaminar desde a produção, a colheta, o transporte até chegar a ervateira, para realmente garantir um produto de boa qualidade. Com 43 hectares de área plantada, que rendem uma extração de 10 mil arrobas ao ano, o agricultor Fábio Camilotti, da comunidade de Santo Antão, salienta a importância desse tipo de cuidado em todas as etapas da cadeia produtiva. Na verdade, isso começou faz dois anos atrás, com um curso de boas práticas de produção através da Emater. A partir dali, a gente teve uma visão diferente com relação à erva mate. E isso também em busca de uma boa qualidade que o mercado está exigindo. Ali fora, o consumidor está sendo bem exigente. Então, a gente tem que correr atrás também disso. Uma das ações mais vantajosas para o agricultor envolve o manejo da cobertura de solo, uma medida eficiente, de baixo investimento e que possibilita ótimos resultados. Na verdade, a condição de solo melhora, a planta vai melhorar produtividade, vai melhorar a qualidade e também, uma das questões bem importantes, que vai ter uma redução significativa de problemas de sanidade, de doença, de pragas. Então, a cobertura do solo possibilita um ambiente mais equilibrado, mais natural, até para os inimigos naturais também das pragas e doenças se proliferarem e com isso, então, há uma redução significativa de pragas e doenças também no erval pela prática da cobertura do solo e da conservação do solo. O resultado, de acordo com o supervisor da EMATER, César Burilli, é um produto de mais qualidade ao consumidor final, o que também possibilita a ampliação de mercados. Uma das grandes vantagens dos produtores adotarem as boas práticas de produção é que a venda é facilitada, ele vai ter as mais conscientes, que principalmente aquelas que trabalham com exportação, elas podem valorizar um produto produzido com mais qualidade para que o mercado externo também exige isso. O produtor tem mais facilidade de venda e também recebe um pouco mais pelo produto produzido nessas condições. Com certeza, a qualidade muda 100%, né? Fazendo essas práticas, né? O sabor da erva também, conversando com o pessoal da ervateira, já mudou, né? É outro sabor, é outro paladar, é outro tomate marão, né? Depois do intervalo, um morador da capital gaúcha aproveitou um pequeno espaço de sua residência para cultivar diversos tipos de plantas. E vamos ver também uma planta com benefícios terapêuticos para o nosso sistema digestivo, as características, formas de cultivo e uso da espinheira santa. A gente já volta! O morador da capital gaúcha aproveitou o pátio que tem em sua residência para fazer um experimento inusitado. Ele cultivou morangas em um pequeno espaço e o resultado foi surpreendente. Confira! O Sérgio, que é técnico agrícola e morador do bairro Menino Deus na capital gaúcha, nos mandou esse vídeo nos mostrando um experimento que ele fez em um pequeno espaço aqui da sua residência. E a gente veio até aqui conferir. Vamos ver? Quem olha esse cenário até imagina que estamos em uma área rural. Mas estamos em plena capital gaúcha, bairro Menino Deus. E é aqui, nesse pequeno espaço, que o Sérgio cultiva diversos tipos de plantas e hortaliças. Me criei na roça, me criei trabalhando no campo, né? E me formei técnico agrícola e vim trabalhar em Porto Alegre e deu saudade daquela lida do campo, né? Então, eu trabalhando já há um tempo aqui, eu consegui comprar um apartamento que tem um espaço, né? Então, esse espacinho aqui já não é grande coisa, mas já dá pra fazer um pouco, né? Pelo menos recordar um pouco lá de fora. Todas as plantas são alimentadas com humus produzido nessa composteira. Os resíduos de alimentos orgânicos são levados para a composteira com minhocas californianas, que transformam os restos de alimentos em adubo para as plantas. Eu tenho uma composteira aqui no pátio, tá? Porque eu estou atualmente, com a pandemia eu estava todo o tempo em casa e agora continuo também. e então eu tenho cuidado para não aparecer, por exemplo, não boto aqui resto de comida cozida ou resto de carne porque daí atrai barato e rato, tá? Isso não pode. Então é tranquilo. Agora, existem caixas, por exemplo, hoje controladas que as pessoas podem ter até dentro da cozinha para produzir humus, tá? Esse material que é resto de frutas, né? Aqui é o saquinho do chá, aqui é o resto da casca da maçã. Vai tudo para a composteira, né? Então as minhocas vão comer ali que no caso eu tenho junto. Aqui eu dividi em duas partes, tá? Eu sempre mantenho uma parte coberta porque a minhoca californiana que se alimenta do material em decomposição ela está lá embaixo comendo então aqui tem uma camada que serve de proteção e para não deixar entrar luminosidade, tá? Então aqui é onde eu botei os últimos restos aqui, né? Já de ontem e agora eu vou preparar aqui para botar mais então aqui já dá para ver as minhocas aqui, ó. Elas estão trabalhando lá. Essa é a minhoca vermelha da Califórnia que ela se alimenta desse material em decomposição. Depois que esse aqui tem milhares aqui embaixo, né? Então aqui eu coloco então esse material e elas começam a vir para cá e se alimentar. Elas viram, elas pegam por exemplo um abacate e tal elas entram para dentro parece um macarrão. Então depois que elas transformam nesse humus aqui, ó. E essa parte aqui já foi transformada em humus para elas, tá? Então é um material riquíssimo para as plantas. Todas as minhas plantas são adubadas com esse material, tá? E esse material aqui depois eu coloco então lá nas plantas e a minhoca nossa puladeira ela vem e pega esse material e leva para baixo para as raízes das plantas. Então existe um trabalho consorciado desse tipo de minhoca, né? Uma espécie faz uma coisa e a outra faz outra. E aí deu acaso que nasceu um pé de moranga da semente que foi para a compostagem, né? E eu plantei e fiz uma condução dá para ver com a tela e ela, bom ela serve como trepadeira também e aí então consegui fazer essa produção. Alguns cuidados foram decisivos para o resultado de sucesso. Como estava em casa, né? Eu consegui fazer os cuidados todos que teria que ter. Então eu fiquei observando muito, né? A moranga ela tem uma dificuldade às vezes que em locais que tem pouca abelha não tendo a polinização não produz a moranga, né? Mas aqui tem porque eu tenho um ambiente bom assim para inseto. Mesmo assim eu fiz uma fecundação também manual, né? Aí tu tira o estame da flor macho e aí inocula lá o pólen na flor fêmea que garante então a polinização e que a fruta se desenvolva. e o cuidado cotidiano com a adubação que eu uso aqui somente humus de minhoca e a irrigação principalmente a irrigação é fundamental. E os planos de produção não param. Agora eu estou para o ano certo agora início da primavera eu vou plantar que era colher melancia aqui. Agora eu tenho também aqui um galpão crioulo que eu fiz para recordar um pouco do interior também e esse galpão crioulo na parte de cima é um teto verde ele tem uma estrutura para a produção de hortaliças também então eu estou preparando agora o solo vários sacos de terra que eu vou levar para cima para fazer produção também. Um bom exemplo de que é possível produzir vários tipos de plantas em um pequeno espaço num espaço urbano. É um exemplo que a criatividade e a boa vontade tu consegue em pouco espaço aqui num espaço de 8x4 conseguir produzir tantas coisas e isso é bom tanto para segurança alimentar como também para a cabeça faz bem tu tem um momento de relax do dia aproveitamento dos resíduos de casa não está gerando poluição você está dando conta dos resíduos orgânicos então é isso que a gente preconiza dentro da imaterna você tem a questão ambiental você tem a questão social de alimentação de saúde aqui ele por exemplo está produzindo moranga que é uma planta que dá no chão rasteira está produzindo em latada que a gente chama um lugar tão rural no meio da cidade que até fomos recebidos com café de chaleira e pão caseiro tudo como se estivesse no campo uma planta com benefícios terapêuticos para o nosso sistema digestivo é a espinheira santa vamos conhecer um pouco mais sobre as características formas de cultivo e uso dessa planta com as dicas da extensionista da emater Sônia Reginato de Oliveira eu me chamo Sônia Reginato de Oliveira sou extensionista rural social da Ascar emater e hoje vim falar com vocês um pouquinho sobre essa planta que é maitenos e licifolia popularmente conhecida como canca rosa ou espinheira santa essa planta é mais uma das plantas que tem benefícios terapêuticos para o nosso sistema digestivo a parte utilizada dela são as folhas que tem uma característica diferencial que são os espinhos em suas bordas a maitenos e licifolia ou espinheira santa gosta muito de solos drenados e ricos em matéria orgânica a sua ação e indicação para o nosso sistema digestivo são para problemas estomacais como indigestão gastritis e úlceras a propagação da maitenos e licifolia se dá através das suas sementes as sementes dela quando estiverem maduras a gente coleta seca na sombra e planta em bandejas e lá pelos meses de setembro outubro de preferência é transplantada no solo como outras plantas também bioativas conhecidas a maitenos e licifolia ou espinheira santa é contraindicada para gestantes e lactantes a espinheira santa é usada tradicionalmente como chá através da decocção que é a forma onde a gente usa a planta com as folhas mais duras ou desidratadas coloca água sobre ela e deixa ferver de 3 a 5 minutos depois abafa por uns 15 minutos a outra forma também é a infusão que é onde as folhas são mais moles mais tenras a gente coloca na xícara adiciona sobre a planta a água já fervente e abafa também por uns 15 minutos para depois consumir todas as plantas indicadas para o sistema digestivo são recomendadas que se consuma a temperatura morno ou frio também a espinheira santa pode ser encontrada em forma de cápsulas como medicamento fitoterápico gostou desse tema se interessou por essa planta e também quer conhecer um pouco mais sobre as plantas bioativas procure informações nos escritórios municipais das caras e maté a produção de pitaia vem crescendo no estado e Mampituba se destaca com a maior produção que chega atualmente a 200 toneladas em 10 hectares e para promover o repasse e a troca de conhecimentos foram realizados dia 17 de março um encontro municipal de produtores locais e um dia de campo na propriedade de Jorge Cardoso na localidade de Costãozinho em quatro estações os extensionistas da Emateria integrantes da família Cardoso explicaram como é feita a produção de mudas de pitaia mostraram as variedades comerciais existentes e observações sobre as já plantadas na propriedade apresentaram ainda o turismo rural de Mampituba que inclui o vale das pitaias e o aproveitamento dos frutos na alimentação e para soberania e segurança alimentar participaram produtores de Mampituba Morrinhos do Sul Torres e Tati Maquiné Carai e Três Cachoeiras no próximo bloco na receita da semana vamos aprender a fazer aquela sobremesa tradicional que todo mundo ama resgatada de várias gerações pudim da nona a gente já volta e hoje nós vamos aprender a fazer aquela sobremesa tradicional que todo mundo ama pudim a receita que nós vamos aprender passou de geração em geração sempre utilizando os ingredientes disponíveis na propriedade rural e quem nos ensina é a extensionista da Emater Denise Fátima Weber Godinho então meu nome é então meu nome é Denise Fátima Weber Godinho eu sou a extensionista rural social da Emater municipal de Cochilha hoje então nós estamos aqui para juntos realizarmos a receita do pudim da nona o pudim da nona na verdade eu resgatei a receita eu resgatei a receita com a minha mãe que nós carinhosamente chamamos ela de a nona orilda esse pudim ela resgatei a receita com a mãe dela certamente veio passando de geração em geração e o objetivo era também utilizar os ingredientes que se tinha disponível na propriedade rural então para nós realizarmos essa receita do pudim da nona nós vamos utilizar os seguintes ingredientes seis ovos inteiros duas xícaras de açúcar que na verdade uma xícara vai então juntamente com os ovos e o leite e uma xícara é para caramelizar a forma que vai então receber o pudim e mais uma colher de sopa de farinha de trigo e 600 ml de leite fervendo ele tem que estar fervendo também é um segredinho para o pudim da nona então um dos primeiros passos nós vamos utilizar uma xícara de açúcar para caramelizar na verdade a forma de pudim a pudineira vamos colocar então até podemos colocar uma parte para facilitar mais o açúcar a derreter vamos para o fogo então um fogo baixo colocamos aqui então a forma e cuidar o tempo todo com o auxílio de uma colher vamos cuidar o açúcar para ele não ficar queimado demais a cor na verdade tem que ser um marronzinho bem clarinho o interessante é você conseguir mexer desta forma o açúcar não utilizar a colher quando ele começa a derreter porque pode o açúcar embolar então vamos derretendo aos poucos colocamos mais ou menos a metade do açúcar na forma e logo que começar a derreter vamos colocar a outra metade da xícara de açúcar esse processo vai formar então a cauda do pudim dar aquele aspecto brilhante no pudim e facilitar também para desenformar e também uma dica interessante é não utilizar muito açúcar uma xícara é o suficiente para que a gente possa caramelar a forma na parte central e ao redor olha já está quase na verdade derretida essa primeira parte do açúcar então nós vamos colocar a outra parte eu posso até retirar um pouquinho a forma e colocar o restante do açúcar e vamos de novo para o fogo realizando o o processo então de derreter isso não é difícil é muito fácil apenas a gente tem que ter o cuidado para não se queimar então por isso tem que fazer com calma devagar usar uma luva também como eu estou utilizando na verdade cada dona de casa tem já a sua forma de realizar esse processo de derreter o açúcar então começamos a na verdade colocar esse caramelo aqui a caramelizar a forma todo ao redor e no meio aqui também aos pouquinhos fora do fogo você vai girando a forma e passando o açúcar derretido forma aquela calda bonita brilhante deixa o pudim muito bonito com essa calda continuando então o processo para a gente fazer o pudim da nona nós vamos utilizar seis ovos inteiros então com as gemas e as claras colocamos aqui nessa bacia os seis ovos inteiros vamos bater um pouco pode ser com uma colher grande um fuê como eu tenho aqui agora vamos procurar misturar um pouco então as gemas e as claras que foram seis e em seguida vamos acrescentar a outra xícara de açúcar vocês lembram uma foi para caramelizar a forma e a outra vai aqui juntamente com os seis ovos colocando então pode ser de uma vez só vamos colocar o açúcar já colocamos na verdade e vamos mexer novamente mais um pouco uma batidinha não tem necessidade de ir para liquidificador ou batedeira é muito prático de ser feito então o pudim da nona pudim da nona nona orilda a minha mãe então que certamente aprendeu com a mãe dela e repassou para mim agora nós vamos colocar apenas uma colher rasa de sopa de farinha de trigo porque a farinha de trigo é para que o pudim ajudar na verdade a dar um pouquinho de consistência no pudim quando você vira na forma é claro que com os ovos o leite o açúcar principalmente os ovos e depois vai em banho maria tudo o tempo de cozimento é o que vai firmar mas essa colher sopa de farinha de trigo é para ajudar também na consistência do pudim então vamos colocar aqui nós temos então apenas uma colher de sopa rasa e tem que ser essa receita é farinha de trigo misturamos novamente bem misturadinho e vamos colocar agora sobre essa mistura aqui dos ovos e da farinha e do açúcar o leite fervendo não pode ser morno e nem frio ele tem que ser fervendo vamos então colocar o leite fervendo misturamos novamente então aqui já estão todos os ingredientes muito prático e fácil de fazer após misturar bem o leite vamos colocar na pudineira essa mistura então colocamos a mistura do pudim da nona na pudineira que já estava caramelizada agora vamos colocar a tampa fechar bem então agora nós vamos levar para a panela em banho maria em torno de 40 minutos vamos colocar a água já fervendo essa quantidade de água você na verdade tem que cuidar que não pode ser muita água e essa água de repente no momento que começa a ferver ela borbulhar e entrar para dentro da pudineira então a gente coloca um pouco da água e leva o pudim para dentro da panela em torno que fica dois dedos na tua pudineira três dedos uma dica na verdade é a prática de cada uma de vocês agora vamos ligar então o fogo não precisa ser um fogo muito alto e vamos cozinhar por 40 minutos aqui nesse processo pode colocar a tampa até se quiser colocar um paninho aqui de prato sobre a tampa ficar batendo a tampa fazendo aquele barulhinho né e vamos deixar então já marcamos o horário em torno de 40 minutos uma dica também é nós colocarmos ou umas gotas de vinagre ou um limão um pedaço de um limão uma fatia de limão na água para que isso para que a pudineira não escureça né depois a gente tem dificuldade de lavar quem gosta de deixar bem brilhante né o alumínio na verdade daí eu sempre coloco um pedacinho de limão na água para que a pudineira não fique escura né no processo desse de fervura aí de 40 minutos então depois de estar cozido o pudim 40 minutos nós podemos fazer um teste tirar do fogo né com todo cuidado colocar uma faca né fazendo o teste se a faca sair limpinha é porque o pudim já está pronto aí deixamos ele ficar morno e após levamos para a geladeira de 10 a 12 horas para servir bem gelado após 12 horas na geladeira nós vamos então desenformar o nosso pudim vamos utilizar um pirex como vocês têm em casa né aqui está então olha já formou até a calda aqui com todo esse tempo de geladeira e vamos desenformar coloca o prato sobre a pudineira e lá vai então um dois três o nosso pudim está pronto e então nós estamos aqui com o nosso pudim pronto né desenformamos e se vocês gostaram da nossa receita do pudim da nona podem fazer então para a sua família nos finais de semana ou aniversários e o objetivo maior na verdade é o resgate das receitas da família dos nonos das nonas das vovós façam isso porque é muito importante a gente fazer esse processo né saber que também elas tinham a sua forma de agradar a família com doce simples gostoso e aproveitando os ingredientes lá da propriedade rural lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no youtube acesse youtube.com barra emateria rs inscreva-se no nosso canal curta e compartilhe as nossas reportagens e se você fizer alguma de nossas receitas tire uma foto e mande para a gente ou se você tiver o perfil aberto nas redes sociais marca a gente que a gente mostra aqui no programa e vamos então as mensagens dos nossos queridos telespectadores muito bom assistir ao Rio Grande Rural aprendemos muito com eles obrigada acir santos pelo carinho e pelo elogio viu um abraço para você maria chaves parabéns pelo lindo programa pelo incentivo à agricultura familiar obrigada pela mensagem maria programa é uma escola de conhecimento José Vladimir Boeira Sasso obrigada Ayrton Lago muito bom de assistir o programa incentiva os agricultores obrigada pela mensagem Ayrton e se você também quiser mandar um recado para a gente pode enviar também através do youtube pelas redes sociais da emateria rs ou ainda para o endereço Rio Grande Rural Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS o CEP é 90 150 traço 053 e o e-mail é rgrural arroba emater ponto t ponto br encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa tchau pessoal tchau